O que é que eu bato uma palma? É... Agradeço. Pronto. Aí saiu aí no seu vod aí também. É que assim, eu não ouvi nada, mas se registrou, ok. Não saiu? Ah, então pode ser que some mesmo. Calma aí, vou bater ela mais fraca. Agora você ouviu? Nossa, no céu. Rod Zika from the next algum channel. Olá, olá, olá. Olá, olá. Viu? Tudo na vida é só você mudar o nome que você se encaixa em qualquer modelo. A vida é isso aí. Aí agora eu fiz uma versão, né? Eu fui lá e criei o TDR Lives, o TDR Joga e o TDR News. Por que não o TDR Analisa? Pra ver coisa maluca na internet. Olha que bonito. Eu só não entendi por que na hora de chegar no Coisa Maluca tem eu aqui. Você quer dizer alguma coisa pra mim? É isso? Não, jamais. Sai daqui, ambulância. Pérola da Steam. Eu separei essa página faz um bom tempo. Eu lembro que o primeiro post que eu vi dela foi uma coisa que eu já tinha visto em outra página, mas eu gosto de que o Twitter vire esse inception de páginas. Uma página que come outra página, que come outra página. É um pack meio desgraçado. Sistema de pirâmide isso aí. Eles vão vendendo um pro outro um produto, quando você vê, você tá comprando todos aí, você nem tá sabendo. É tipo... É. Tá, vamos lá. O primeiro que eu vi é esse aqui. Esse é lindo aqui, ó. Grupo de pessoas realmente pobres com computadores ruins. Eu tenho que entrar nesse grupo, Rods. Eu acabei de perder uma placa de vídeo. Às vezes lá, até sobra uma aí. Os caras depositam lá uma GTX 4. Nossa, é aquelas 10, 30. Pô, você falou que não tem placa de vídeo. Eu queria contar que nada a ver com o vídeo. Você falou escova de dente. Ô, Rui, eu queria falar um negócio que agora que eu percebi que é o meme da página, que o cara vendeu o rim. Eu não tinha me tocar, eu tava tentando entender até agora. A gente tá aqui dialogando há 5 minutos e eu tinha... Ainda valendo pra caralho, né, mano? Eu, se eu vender meu rim, eu não compro um mal. Mano, tão conquistado, sonhado, RTX 3090. É tipo assim, é que a gente tá vendo a imagem, assim, agora. Mas se você parar pra pensar, ainda mais considerando o setup gamer do cara ali. Tem até uma iluminação ali atrás, ó. Num gabinete, aparentemente, do da esquerda. Ah, ele não tem mais órgão nenhum nessas horas, né? É que você não entendeu, mano. Um cara tá com a luva e o outro tá com o corativo. Quem que você acha que é o dono do PC? O da esquerda ou da direita? Ah, o dono do PC é o médico? É o médico. O cara que veio, o cara que perdeu o rim, nada a ver isso aí, mas ele parece muito o Mucalol. O meu mês que eu nasci não define o que eu sou. Sou a Valve. Mano, eu sou a empresa que fez o Cyberpunk. Você é assim? Você quer pior? Você quer pior? Eu sou a Nintendo. Ah, Nintendo é ótimo, mano. Fez vários joguinhos do Pokémon. É caro pra caralho? É caro pra caralho. É, dá strike pra caralho? Dá strike pra caralho. Mas o joguinho do Pokémon é legal. Ah, claro. É que a gente tá aqui, tá, de via Discord. O negócio tá passando por uma alta tecnologia que converte. Mas você não percebeu. Mas eu tô falando até agora em inglês. Se você pegou a referência, ia ser muito boa. Ó, esse... Eu não ia colocar esse meme aqui, não. Mas eu achei ele um pouco triste. Vou deixar pra você ler ele aí. Tá. Amigo 1. Ganhei um aumento. Amigo 2. Estou noiva. Não, tô em amiga, né? Amigo 3. Estou grávida. Caralho, cinco pessoas vindo na minha live. Batemos recorde. Valeu, rapaziada. Esse aí tá mais feliz. É esse aí, tá mais feliz. É o Shed, né, mano? O Shed olhando... Tá muito feliz, porra. Cinco pessoas. Ó o monitorzão dele. O maluco ali ganhou... Ganhou 6 dólares de aumento. Dá pra pagar porra nenhuma com isso aí. Nossa, verdade. É 6 dólares. Tá com 3 notas de uma. 3, 2. A outra ali. Tá noiva, tá? Tá noiva é legal. Mas às vezes tá noiva de um babaco. O que que adianta? É, agora é crítica social foda. Tem um PC de 10K que consegue rodar praticamente todos os jogos do mundo, mas não consigo ser feliz jogando eles. Acho que estou com o síndrome do PC Gamer. Você está com a síndrome chato pra um senhor caralho. Cara, eu não posso julgar, Rui. Eu tenho um PC de 10K e eu faço live de Just Chat. Mentira, você é pro player de Among Us. Ah, é, então. O joguinho que a galera que joga comigo entra no celular. Mas você não tá ligado o quanto de reflexo que tem que ter na sua live. Alta qualidade que tem por jogo, velho. Porra, você entra no mapa. Se eu jogar com o meu PC atual aqui, acho que é isso que o meu PC é esse porra. Legal que eu compacto tudo, cara. Eita, bicho. Estou conseguindo rodar Diablo 2 no médio. KKK hoje. Eu viro a madrugada. Mano, eu vou dizer um negócio. Hoje eu tenho um PC Gamer. Mas eu só era Gamer na época que eu tinha um PC merda desse. Falar que eu era Gamer é também muita coisa de arrombado. Eu jogava Tibia. Porra, mas mano. Não, a gente tem que falar da gameplay aqui. Gameplay. Mini review de Tibia agora pra vocês. Não, eu faço um review de Tibia muito fácil. Nunca existiu um jogo que chegou nos pés. Nunca. Exato, porque Tibia você tem que ter uma noção de um pequeno ponto. Enquanto você no Forte Neves, você tem que ter uma mão com 10 dedos pra tentar subir muro. Passar massa corrida. Puxar arma, atirar. Fazer uma manobra. Virar a Diana do Santo. Enquanto você tá fazendo tudo isso no jogo, sabe como é que você dava fazer alguma coisa no Tibia? Era via chat. Você tinha que clicar e dar comando no chat. Tipo, você tem que literalmente escrever magia tal. Eu lembro que você tinha que decorar de cabeça. Mas depois do 7.1, dava pra criar comandos nos F1. Não, mas aí você tem que criar o comando. O bagulho não vem no jogo. Você tem que criar o... Echefograma as vis explode fogo pra frente e tudo, né? O Tefolux acende a luz. Tani Rui é pra correr. Olha isso, mano. Agora análise, hein? Agora a gente chama de sistema de análise. Do ciborgue. Eu já tô quebrando que tá com ciborgue com S. Recomendado. E fez uma review na Steam com... Mano, isso aqui não tá em horas. Não é possível. Tá 5.337? Não é possível. Quanto tempo uma pessoa tem que... Quantos anos passa pra ela jogar 5.000 horas de um jogo? Pouco mais de dois anos. Dois anos se ele joga esse jogo num formato CLT. Oito horinhas por dia. Aí depois de dois anos, você fica sem nada pra fazer. Tá, agora vamos ler a review. O jogo é muito bom. Mas depois de um tempo, você fica sem nada pra fazer. Depois de um tempo. Tempinho. Sabe o que é legal? É o que a gente tá conversando aqui, avulso sobre as horas. E eu acabei... Mano, pera aí um segundo que eu acho que eu deixei o negócio no forno. Meu Deus do céu. Pegou fogo na casa. Galera, nesse momento que Ruivão vai voltar com a cara toda cheia de fumaça. Com uns cookies queimados. Mas eles não vão dar pra você, né? Porque cookie é bom, ninguém quer dar. Tadinho dele quando estiver editando. Ele vê que eu fiquei falando sozinho essas porra. Caralho, o cara me mandou um... Mano, o que que é isso? Rods, eu vou deixar na tua mão porque tem emojis. Quer que eu leio? Quer que eu leio? O que eu leio? Eu posso fazer pra você. Oi, sou a web-namorada do ADM. Gatinho de coração, gatinho de coração, gatinho de coração. Mas podem me chamar de pandinha. Sou roqueira. Yeah, yeah. Otaku. Skatista. Aniversário da Raíssa Leal hoje, curiosidade. Não no dia que tá saindo esse vídeo, no dia que a gente tá gravando. Tô aprendendo. Gosto de bolo. Nham, nham, nham. Chocolate. Nutella e mel. Nham, nham. Tô me sentindo ridícula. Sorvete. Cookie! E café. Amo mimir. E comer. Também gosto de moider. Raro e diferente. Vou te moider. Seus kawaii. Também sofro depressão. Me amem. Ah, e cuidado que eu moido. E se você não tivesse falado 30 vezes no meio do texto que ela morde, né? Ela é moide. Ela é moide. É, desculpa. Ela é moide. Ela é um cachorro Rottweiler com raiva. E aí E aí E aí E aí Tchau.